Oi pessoal, tudo bem? O tutorial de hoje é dessa maquiagem esfumada sem marcação, com cores super básicas que dá pra você usar no seu dia a dia. Mas que se você colocar um cílio postiço e um batonzon, tá pronta pra arrasar a noite também. Vamos lá? Vamos começar com a preparação da pele. O tutorial de hoje é bem completinho. Eu vou usar primeiro esse primer da Avon, o Magix, que todo mundo conhece, eu comecei a usar faz pouco tempo e tô adorando ele. Vou passar aqui na região onde eu tenho os poros mais abertos, né, na zona T, aqui perto do meu nariz. E também na testa e no queixo. E em seguida eu vou pra aplicação da base, que eu vou usar essa base líquida da Vult, de efeito mate, que eu também gosto muito. Vou aplicando com esse pincelzinho língua de gato da Macrylan, dando batidinhas. E depois eu venho com a esponjinha e espalho a base até ficar bem uniforme na pele. Agora vamos pro corretivo. Eu optei por usar o corretivo depois da base. E eu tô usando esse yellow da Mary Kay, porque na minha pele ele deixa um efeito iluminado. Ele não fica tão amarelo na minha pele, ele acaba ficando iluminado mesmo. Então eu vou aplicar nas áreas onde eu quero iluminar, que é fazendo esse triângulo abaixo dos olhos, em direção ao pontinho do nariz, na topo do nariz e na testa. No comecinho da testa, entre as sobrancelhas e subindo um pouquinho pra testa. Agora com esse pincelzinho duo fiber pequenininho, eu vou espalhar esse corretivo nessa região das olheiras. E com a esponjinha eu vou dando batidinhas pra também aderir bem a pele e não ficar nada muito marcado. A mesma coisa do outro lado, primeiro o pincel, depois a esponjinha e a mesma coisa no topo do nariz. Pra ajudar a deixar o nariz mais afiladinho, depois eu vou fazer o contorno. E aqui na testa eu subo pra iluminar também. Agora pra selar essa parte mais clara, eu vou usar esse pó da Vult, é o 03. Eu vou selar toda essa região onde eu passei o corretivo mais claro, com o pó mais claro. Agora com o pó do tom da minha pele, eu vou selar o restante da base. Agora eu vou pra sobrancelha, eu vou tirar primeiro todo o excesso de base com o cutonete, pro efeito ficar mais bonito. Depois eu vou usar esse kitzinho da Dylos pra sobrancelha. Pego um pouquinho da cor mais escura, que combina mais com o meu tom de pele e com o meu cabelo. E vou preenchendo toda a minha sobrancelha com um pincelzinho chanfrado. Não tem mistério, gente. Como a minha sobrancelha já tá desenhadinha, eu só vou mesmo preencher as falinhas, mas tomando cuidado pra frente não ficar muito marcado, então na frente é sempre mais esfumado e o resto da sobrancelha você pode marcar um pouquinho mais. Como é uma maquiagem pro dia a dia, também não vou pesar na sobrancelha, tá? Agora eu vou usar esse pó mais escuro também da Vult pra fazer o contorno do meu rosto. Essa parte eu já ensinei várias vezes pra vocês. Eu primeiro passo o pó mais escuro, depois eu vou esfumando, até diluir bem a marcação e ficar um efeito bem natural. Olha como já dá um efeito bem legal no rosto, fica bem mais fininho. Se você não souber direito onde marcar, faz o tradicional biquinho de peixe. E ali, onde afundar, é onde você vai marcar com o pó mais escuro. Depois esfuma, que não pode ficar essa coisa super marcada aí, tá? Eu usei o próprio pincelzinho que eu apliquei o pó pra esfumar. Agora também vou escurecer aqui no cantinho da testa e embaixo do queixo pra diminuir a papada. Com o mesmo pó, eu vou contornar o meu nariz, pra deixar ele um pouquinho mais fininho. Eu começo do cantinho da sobrancelha, em direção à pontinha do nariz, uma linha bem retinha, do outro lado também. E depois fecho a pontinha ali, juntando as duas partes. Daí é só você vir com o pincel e esfumar a lateral pra não ficar muito marcado. Agora a vez do pó iluminador, vou passar aqui no centro do nariz, pra deixar ele ainda mais arrebitadinho. E também no cezinho do rosto, que é essa região um pouquinho acima da área onde a gente passa o blush, até pertinho da sobrancelha. Agora a gente vai pros olhos. Eu vou fazer os dois olhos junto com vocês. Eu vou começar aplicando esse primer pra sombras da Mary Kay, que ajuda a fixar melhor a sombra e fazer com que ela dure mais na sua pálpebra. Eu vou começar marcando meu côncavo com essa sombra marrom avermelhada da paleta da Katarina Hill. Eu vou começar a construir esse meu esfumado. Com a mão bem levinha, eu encosto o pincel no côncavo e vou fazendo movimentos de vai e vem. Mas eu não vou chegar até o final, eu vou só até a metade dos olhos, tá? Eu vou formar esse meu esfumado bem aos poucos, com um pincelzinho bem fofinho, minha mão bem leve. Eu vou aplicando com movimentos circulares, movimentos de vai e vem. O segredo dessa maquiagem, gente, é o esfumado. Então, como toda maquiagem, né? Mas essa daí eu tenho que dedicar um pouquinho mais ao esfumado. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. E agora com essa sombra mais clarinha, que é um beijinho também da Vult, eu vou preencher o canto interno da minha pálpebra, dando batidinhas com essa cor, até chegar bem pertinho do marrom que a gente acabou de aplicar. Então, você preenche toda essa parte que tinha ficado sem sombra, até encostar lá no marromzinho que a gente aplicou antes. E com o pincelzinho de esfumar, você capricha ali no cantinho e esfuma subindo em direção à sobrancelha. No encontrinho desse bege com o marrom, a gente vai esfumar também bastante. Esse é o esfumado sem marcação, lembrando disso. Então, capricha nesse esfumado, esfuma bastante. Não tenha preguiça, porque é isso que vai deixar a sua maquiagem linda e poderosa. Mesma coisa do outro lado, vou subindo com o pincelzinho de esfumar em direção à sobrancelha com esse bege clarinho e esfuma o encontrinho entre eles também. Agora eu vou usar esse marrom mais escuro pra dar uma escurecida no cantinho externo da minha maquiagem. Eu vou aplicar numa linha horizontal essa sombra marrom escura e depois eu volto com o pincel de esfumar e vou esfumando até diluir toda a marcação. Agora com uma sombra perolada, eu vou iluminar, gente, a minha sobrancelha pra deixar o meu olhar um pouco mais aberto e vou esfumando o encontrinho dela com o marrom que eu apliquei no côncavo pra não ficar marcado, tá? Então capricha no esfumado, gente, isso é muito importante. Agora é hora do delineado e esse delineado, pra quem tem dificuldade de fazer o gatinho, é perfeito. Você vai só fazer, delinear a parte dos olhos e daí não precisa puxar o gatinho, tá? Só fazer essa parte do delineado, que já é um pouco mais fácil, né? Não precisa ser um delineado muito grosso no caso dessa maquiagem mas se você quiser engrossar, não tem problema, aí fica ao seu critério. Aqui no finalzinho, gente, como eu falei, não vai puxar o gatinho mas vamos usar agora uma sombra preta, opaca e esfumar em cima do finalzinho do meu delineado É como se o delineado acabasse e começasse um esfumado, sabe? Unindo as duas coisas E aí não dá pra ver muito bem onde é que o delineado acaba Então eu vou usar esse pincelzinho lápis marcar uma linha como se estivesse mesmo puxando um delineado e depois vou esfumar o preto até ele diluir bastante ali no encontro com o marrom Se você tiver dificuldade em diluir essa marcação pega um pouquinho do marrom mais escuro, passa por cima e vai esfumando com bastante cuidado, com bastante paciência que vai dar certo Agora eu vou arrumar esse cantinho aqui com um pouquinho de corretivo e agora aplico máscara de cílios nos cílios inferiores Esse é o efeito boneca da Dylos que eu adoro Deixa os cílios super grandões e lindos E antes de aplicar nos cílios superiores eu vou aplicar os cílios postiço Mas como eu falei se você for usar no dia a dia e não quiser usar os cílios postiço não tem problema capicha na máscara de cílios que vai ficar lindo do mesmo jeito Mas se você for usar essa maquiagem numa festa à noite você pode vestir no cílio postiço grandão e no batomzão que vai ficar lindo, tá? Agora é só aplicar o blush eu escolhi esse mosaico da Vult E o batom que eu escolhi pra essa maquiagem pra ela ficar ainda mais poderosa foi esse batom líquido da Katarina Hill o Brigitte que é maravilhoso, gente fica muito lindo nos lábios Mas como eu falei se você achar muito forte você pode usar um batom rosinha um batom mais clarinho um batom nude que vai ficar lindo e serve pra você em qualquer lugar em qualquer ocasião você vai arrasar E é isso, amores esse é o tutorial de hoje eu espero que vocês tenham gostado se gostou clica em gostei pra mim se não é inscrito aqui no canal se inscreve e comenta aqui embaixo o que você achou da maquiagem, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!